Tem cupom de primeira compra no site da Fácil Persianas? Tem sim! O cupom fica ativo para compras com subtotal acima de R$ 500. E em caso de pagamento via Pix, tem mais 3% de desconto. E fique ligado no nosso site, pois sempre temos novas promoções disponíveis. Oi, eu sou a Bruna, especialista em persianas aqui na Fácil Persianas, e esse é mais um Papo de Janela. A gente recebeu uma pergunta no atendimento que diz o seguinte Existe uma persiana apropriada para a cozinha por conta da gordura? Nesse caso, nós indicamos o modelo horizontal em PVC 25mm. Horizontal em PVC 50mm E a rolou tela solar. Esses modelos têm uma grande composição de PVC e por isso se tornam mais fáceis e práticos para fazer a limpeza. Esse foi mais um Papo de Janela. Te convido a conhecer o nosso site e as nossas redes sociais para conhecer um pouco mais sobre o nosso produto. E qualquer dúvida, você pode entrar em contato conosco através do atendimento. Será um prazer te atender. Até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho